Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora professora Celita da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereadora? Muito obrigado. Tudo bem, Matheus. Graças a Deus. Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no estúdio da TV Câmara para apresentar para a comunidade um pouco mais do seu mandato. Vereadora, nós estamos, mês de março é o mês das mulheres, nós estamos nesse mês, é o mês de luta, dia 8 de março é o dia internacional das mulheres. Eu queria, a senhora tem um mandato que trabalha várias temáticas, entre elas a defesa das mulheres, a luta contra o feminicídio, enfim. Eu queria saber da senhora qual o papel na sua visão da mulher na política, por exemplo, que é a sua área, a senhora é vereadora. Primeiro lugar, cumprimentar todos e todas que nos assistem, né? Dizer que é um privilégio estar neste parlamento defendendo os direitos das mulheres, da educação, do meio ambiente, enfim, da cidade como um todo. Mês de março, mês da mulher. Penso, Matheus, que o mês da mulher, que o dia da mulher, ele é 365 dias por ano. Por quê? Porque nós vivemos numa conjuntura muito machista. E nós não podemos deixar para apenas este mês, essas reflexões. É óbvio que intensificamos neste período, né? Tem um simbolismo, né? É simbólico. E quem conhece bem a história do 8 de março sabe que foi uma data onde mulheres morreram lutando pelos seus direitos. E eu acredito que nós continuamos morrendo e lutando pelos nossos direitos. Não direitos a mais que o homem, porque eu não penso que nós temos que ser melhor do que o homem. Nós precisamos caminhar lado a lado com ele, ombro a ombro. Temos os mesmos espaços, estudamos tanto quanto e trabalhamos tanto quanto ou mais que o homem. A nossa sociedade, grande parte dela, é composta por mulheres. O que que difere? É o espaço das nossas conquistas. É muito mais difícil, é muito mais complicado nós interagirmos na sociedade num espaço onde o homem já está posto como o melhor. E o que que a mulher faz? A mulher luta para provar que ela também tem espaço. E a mulher na política? E dizer que a mulher não está só no parlamento. A mulher está na política na igreja ou nas igrejas, nas associações comunitárias, nos conselhos escolares, no CPM das escolas. Lá estão as mulheres. Preparando-se para um dia chegarem até aqui. E todas e muitas têm esse potencial. O que não desperta em muitas é o interesse de enfrentar uma eleição que normalmente é complexa. A política partidária é uma coisa, mas a política de forma geral, todos nós vivemos a política. Todos nós. As pessoas nos dizem, eu sou contra a política, não gosto da política. Isto é uma inverdade. Isto não é correto falar. Porque desde que nós levantamos e damos um bom dia para o vizinho, para o amigo, para as pessoas, nós estamos nos articulando politicamente. O preço da manteiga, da cerveja, do arroz, tudo está relacionado à política. Com a política, com a política. Quando nós vamos aos mercados e nós fizemos as comparações de valores de peso, qual é o mercado que vende melhor, isto é política. Quando nós vamos conversar com os vizinhos, onde a senhora comprou, onde foi a loja, qual foi a loja, isto é política. Então, essa participação da mulher no contexto político deveria ser melhor valorizado por ela mesma. Esse despertar, que muitas vezes demora para ser compreendido, é que faz a diferença negativa. Muitas mulheres não saem de casa porque têm que fazer todas as atividades domésticas. Primeiro ela faz isso, depois ela vai. O homem é diferente. Ele pega a chuteira, a bola e vão jogar. Isso é política. Então, ele desenvolve atividades acima ou mais que a mulher... Porque ele deixa para depois o que muitas vezes a mulher acaba fazendo, né? Essa atividade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, nesse sentido, né? Para complementar. Esse ano é um ano eleitoral, né? Depois a gente vai saber da senhora um pouco do seu futuro. Mas esse ano é um ano eleitoral, onde nós teremos a eleição aí de um novo parlamento, 21 vereadores. Muitos vão se reeleger, vamos ter, de repente, surpresas. E também vamos ter a eleição do Poder Executivo. Podemos ter a reeleição ou podemos ter um novo prefeito e um novo vice-prefeito. Queria saber da senhora, qual o seu desejo? Hoje nós temos cinco mulheres representadas no Parlamento Municipal. A senhora tem o desejo que em 2021 a gente tenha mais vereadoras aqui no Parlamento de Santa Maria? Com certeza. É um incentivo, inclusive. Tenho incentivado muitas mulheres e muitas amigas a virem a participar desse processo. Nós precisamos interagir, nós mulheres, precisamos interagir muito mais na sociedade. Esta é a forma mais tranquila e correta de nós buscarmos melhores espaços. Em representando as demais que optam por não fazer, não caminhar por este processo. Mas eu acredito que em 2021 podemos estar aqui na Câmara com muito mais mulheres. Porque o trabalho que estamos desenvolvendo a partir de 2017, início de 2017, foi com certeza mostrar a todas as demais mulheres que nós estamos, nós podemos caminhar, nós podemos buscar esta possibilidade. Em 2018, foi aprovado, se não me engano, até no dia 8 de março, uma data simbólica, foi aprovado um projeto seu, que depois foi sancionado a lei, virou lei, da Parada Segura, que visa, de forma bem objetiva, resumir o projeto, visa dar mais segurança para as mulheres na hora, por exemplo, de desembarcar de um ônibus, desembarcar de um lugar mais seguro, para tentar coibir a questão, diminuir a questão da violência sofrida pelas mulheres. Eu queria saber da senhora, como está este projeto? A senhora tem fiscalizado este projeto? Está sendo implementado? Eu tive o privilégio de, até então, aprovar muitos projetos. Mas este é a menina dos meus olhos. Este é a energia que me move. Poder contemplar, possibilitar que as mulheres desembarquem do ônibus, um local mais próximo da sua residência ou do seu trabalho, entre 22h e as 6h da manhã, para mim isso me dá muita tranquilidade. E eu agradeço às empresas de ônibus, aos motoristas, aos cobradores, ao SIM, que tem, inclusive, uma ouvidora para atender as mulheres. E eu fiscalizo, sim, eu converso com muitos motoristas, muitos cobradores, nós conversamos e eu sei que em determinados períodos do ano, ocorrem reuniões de avaliação para ver se realmente este trabalho está sendo efetivado. Mas nós estamos bem felizes, nós estamos, assim, bem tranquilas, nós estamos, quando eu digo nós mulheres, porque este foi realmente, está sendo um projeto muito bem efetivado. Entre tantos projetos que foi possível apresentar e aprovar, e certamente com os demais pares da casa, mas este é um projeto, sim, que me faz sorrir, me faz me sentir com bastante leveza. Então, até para as mulheres e para toda a sociedade, nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora, tem uma prestação de serviço. Então, das 10 da noite às 6 horas da manhã, a mulher que desejar parar num lugar mais seguro, por exemplo, assim, onde tem uma movimentação que ela se sinta mais segura para chegar na sua casa, ela pode solicitar e o motorista tem que acatar isso, vereador. Hoje os motoristas já sugerem às mulheres, o que ela tem que apenas falar é do seu desejo, né? É avisar o motorista ou o cobrador. Eu fico muito feliz e me emociono quando muitas mulheres me param na rua, conversam comigo, onde eu posso estar, em mercado, em farmácias, né? E me agradecem por isso. E eu digo para elas que esse é meu dever e isso me traz muita tranquilidade. Por exemplo, as mulheres que trabalham no mercado big na Walter Jobim, elas precisavam desembarcar, atravessavam um local bastante perigoso. Hoje elas desembarcam em frente ao mercado, frente à porta de entrada, ou portão de entrada. As que trabalham no mercado, no Hospital de Caridade, que elas vêm da região oeste, elas atravessavam uma praça escura. Por mais que tenha iluminação, a praça sempre fica escura pela questão das árvores, né? Mas então, e felizes agradecendo este trabalho. Então, eu ofereço a todas as mulheres, aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais, essa possibilidade de ter mais segurança, de ter, assim, um momento de poder, assim, ser contemplada. Isso faz parte do nosso trabalho. O projeto também contempla portadores de necessidades, pessoas com deficiência, idosos. Que no mesmo horário também pode solicitar uma parada, parar no local mais seguro. Mais seguro ou muitos têm o privilégio de desembarcar em frente, né? Ou da residência ou, né, do local do trabalho. Mas muitos, né? Lá na Nova Santa Marta, uma mãe, ela ia à noite, uma mulher mãe, ia na noite buscar a filha numa parada de ônibus a 500 metros da sua casa. Hoje, do portão da casa, ela acompanha quando a filha desce a 50 metros. Então, isso nos deixa muito contentes, felizes, porque realmente, eu, pelo menos, acompanhando as notícias, né? Percebo que teve uma grande diferença para melhor na nossa cidade em relação à segurança da mulher. Vereadora, um outro projeto seu, né? Que foi protocolado, né? Em 2019, eu acho que ele está, esse ano ele vai passar por debates, né? É o projeto que proíbe a comercialização do uso de copos plásticos em estabelecimentos, né? Enfim, restaurantes, bares, quiosques, lojas de conveniências, hotéis e similares. Eu queria que a senhora dissesse para o público que nós assiste, como é que está a situação desse projeto e em que consiste esse projeto mais especificamente? Na verdade, Matheus, e pessoas que nos assistem, né? Este projeto vem de um trabalho que nós estamos realizando na região oeste. O projeto Revitaliza Teneves. Temos uma praça que eu espero, espero mesmo, que o Poder Público, que o Executivo execute esse projeto. É uma emenda parlamentar do deputado Paulo Pimenta e temos o privilégio, teremos o privilégio, então, de revitalizar uma praça, qualificá-la para o uso das pessoas, aonde era um bolsão de entulhos. Esse projeto teve a parceria e tem a parceria da UBRA, do deputado Paulo Pimenta, das igrejas da comunidade, das escolas, dos moradores, enfim. Então, a partir deste projeto, nós passamos a desenvolver outros mais. Então, agora o que nós aguardamos é a execução do mesmo. Bom, mas paralelo a isso, nós realizamos inúmeros outros eventos. congressos, né, já fizemos dois congressos, pensando, discutindo sobre a água, sobre o solo, enfim, né, agora, em setembro, uma outra, perdão, solo vai ser este ano, o resíduos, né. E a partir de resíduos, dos resíduos, nós também desenvolvemos um projeto e esse projeto já está em execução na comunidade Tancredo Neves e região. Então, o projeto que apresentamos da questão dos copos é a continuidade deste. Então, ele está inserido, na verdade, ele está inserido dentro do Revitaliza Teneves, né, que passa a ter também agora uma associação. Por que dessa associação? Para nós incluirmos mais pessoas, mais moradores, que pensam e querem uma sociedade melhor. E nós, pensando em formalizar este projeto, nós acreditamos que ele poderá criar força a nível de cidade e de região. A questão dos copos é mais um projeto que vai estar contribuindo, colaborando, para que possamos qualificar este uso. A proibição, na verdade, é do plástico, aquele que nós não conseguimos utilizar e nem reutilizar em lugar algum. Nós sabemos que existem outros copos, ou retornáveis, ou então os mais corretamente possíveis de serem utilizados e podem estar em substituição. Pesquisas já fizemos, os valores são praticamente os mesmos e, certamente, o prejuízo ao meio ambiente vai ser bem menor. Isso pode também ao longo do tempo, é uma mudança cultural, né, vereadora? Mudança cultural. As pessoas podem, ao longo do tempo, se conscientizar e trazerem de casa o seu copo, a sua xícara. Isso pode ajudar também o meio ambiente. Isso já está ocorrendo em vários lugares, onde nós estamos dialogando, conversando. As pessoas já existem, né? As pessoas compram o seu copo, colocam na bolsa, colocam no bolso, deixam na gaveta do seu trabalho e utilizam o mesmo copo em vários ambientes. Isso, certamente, vai estar fomentando a cultura de uma sociedade melhor. Nós passamos agora, estamos atravessando um verão completamente quente e quase que insustentável vivermos num ambiente como este. Mas por que disso tudo? Nós, seres humanos, homens e mulheres, somos responsáveis também por isso, né? Aí tem a questão da camada de ozônio, tem a questão do desmatamento, tem a falta de cultura do plantio de árvores e isso nós temos que pensar. Nós acompanhamos a nível de mundo, mundial, a Greta Thunberg. A Greta é uma menina que, muito bem financeiramente, num país que vive bem. Sueca, né? Sueca. Ela está preocupada. E nós viemos aqui, nós estamos percebendo em Santa Maria e na medida que eu conheço e atinjam mais pessoas, eu percebo que outras mulheres, outros homens estão preocupados com isso. É, o meio ambiente, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, isso é muito importante. Vereador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com a vereadora Celita da Silva, professora Celita. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Eu faço o preventivo desde que eu tinha 30 anos de idade. No ano de 2016, eu não tinha nada na mama. Já no preventivo, de 2017, eu já tinha nódulos e cistos. O diagnóstico foi bem na fase inicial. Eu comecei o tratamento pela mastectomia. Eu fiz a mastectomia completa da mama direita, depois eu fiz a quimioterapia, depois eu fiz 28 sessões de radioterapia e agora eu comecei a hormonoterapia. E para quem está fazendo exames e talvez com medo de um diagnóstico, não tenha medo. Foca na cura. Foca na solução. Quem acha, cura. O passo a passo é www.portaldoempreendedor.gov.br Clique lá, quero ser MEI, formaliza-se com documento de identidade, data de nascimento e título de eleitor ou declaração de imposto de renda, ele se formaliza. No próprio portal, ele já imprime o seu certificado de condição de MEI, que é o CCMEI, ao final desse processo. Então, quer dizer, ele já sai com o seu certificado de CNPJ impresso. É um processo simples, desburocratizado e gratuito e rápido. Eu acho extremamente importante, porque eu acredito que o jovem tendo o direito de votar, ele vai poder ter maturidade, adquirir maturidade e aprender o seu papel como indivíduo da sociedade. Eu acredito que significa ter o poder de escolha, ter as pessoas poderem escolher o que elas querem de melhor para o país. E eu acredito que isso pode fazer que tenha um governo que possa atender melhor a população. Sabia que foi com a Constituição de 88 que os jovens, a partir de 16 anos, conquistaram o voto facultativo? Eu acho extremamente importante, eu acho muito bacana, muito legal, porque é uma conquista do jovem para a sociedade, para ele ser visto como um indivíduo sério e tudo mais. Viu? Assim como a Maria Moura, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, estamos conversando com a vereadora Celita da Silva, professora Celita. Vereadora, nós falávamos no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, terminamos o primeiro bloco falando no projeto seu sobre a proibição do uso de copos plásticos, enfim. Um outro projeto seu também relacionado ao meio ambiente, é um projeto que obriga bares e restaurantes a possuírem nesses estabelecimentos dos recipientes para a coleta de óleo, o óleo de cozinha, enfim. Queria que a senhora falasse um pouco mais desse projeto também inserido nesse seu pensamento ainda da preservação do meio ambiente. Acho que enquanto mulher e nós, enquanto seres humanos, eu sou uma educadora, nós não podemos medir esforços no sentido de buscarmos alternativas para ao longo do tempo, e aí isso não leva para educar uma pessoa, nós levamos muitas décadas, muito tempo, mas nós não podemos deixar de iniciar. O recolhimento destes óleos certamente vão fazer uma grande diferença, Matheus, nas nossas vidas. Muitos bares, restaurantes, e aí as carrocinhas e o pessoal que trabalha no centro, eles com certeza precisam ter um local adequado para o encaminhamento deste material, que foi útil, deixa de ser, precisa de um. Caso ele não seja encaminhado para um local adequado, certamente ele vai para o meio ambiente. E indo para o ambiente em que vivemos vai nos causar problemas, de uma forma ou de outra. Portanto, é um projeto que vai trazer muitos benefícios, cooperativas, associações, instituições afins, poderão estar recolhendo e dando um destino correto. Mil combustível, sabão caseiro, enfim, uma série de possibilidades. Então, isso é um outro projeto que eu coloco dentro desse Guarachuva do Revitaliza Teneves. Um projeto seu de sugestão, acho que seu, em parceria com dois vereadores, o vereador Manuel Badic e o vereador João Caos, é o projeto que cria a política urbana e periurbana. Esse projeto, ele tramitou o ano passado, inclusive teve debates, discussões, reuniões aqui, públicas na Câmara, e aí depois ele foi arquivado. Eu queria saber como é que está esse projeto, é um projeto de sugestão que foi feito ao governo municipal. Na verdade, o nosso desejo era e é de fomentar as hortas urbanas e periurbanas. Quando nós pensamos em qualidade de vida, em adequar o ambiente em que vivemos da melhor forma, nós não podemos deixar de pensar em hortas urbanas e periurbanas. Tem a horta feita no chão, tem a horta suspensa, enfim. Dentro do nosso projeto, independente dessa situação, nós estamos sugerindo e nós estamos incentivando pessoas que moram ou em casa, ou em apartamento, a terem seus espaços, onde elas podem estar plantando hortaliças, que vão fazer a diferença na sua alimentação. Portanto, esse projeto, ele teve um andamento, ocorreram várias atividades, vários debates, mas nós seguimos uma política nacional de hortas urbanas e periurbanas. Mas eu penso que não é, mesmo ele estando já arquivado, nós precisamos, independente dessa situação, repito, incentivar as pessoas a terem seu espaço de plantio nas suas residências. Pode ser maior ou menor. Como, por exemplo, nós conhecemos e convivemos com pessoas que vêm nessas possibilidades de reorganizar o ambiente em que nós estamos vendo, com muito calor, com desmoronamento, com erosão, o plantio de algumas árvores corretamente plantadas, é óbvio. Então, existem um grupo de mulheres que, por serem mulheres, estão buscando essa possibilidade, não diferente das hortas. Então, quanto mais nós cuidarmos do ambiente, da nossa alimentação, certamente nós teremos um futuro mais sadio, mais sustentável, e menos poluído e menos calor. Vereador, um outro projeto seu, também retomando a questão, essa ligação, falamos de projetos relacionados ao meio ambiente, e também agora um projeto relacionado também à questão mais feminina das mulheres, que é um projeto seu, também aprovado em 2019, que inclui no calendário de eventos, o calendário oficial do município de eventos, a taça Outubro Rosa de Futebol, de Futsal Feminino. Queria saber da senhora, né, que quando essa taça ocorre, e vou lhe fazer duas perguntas em uma. Quando essa taça ocorre, né, anualmente, qual é o período dela ocorrer, e como ações como essas podem, né, de certa forma impactar nessa questão do gênero, né, da questão feminina. Eu louvo essa iniciativa, essa lei veio para homenagear a todas as mulheres que admiram o futebol, o futsal, que são... Porque o futsal não começou agora, né, há muitos anos as mulheres iniciaram um trabalho e iniciaram um processo. Certamente que tempos atrás era muito diferente, óbvio, né, hoje ele está mais elitizado, está valorizado. Mas para contemplar, e aqui eu cito o nome de uma enfermeira, de uma pessoa muito especial nessa relação, a Elisângela Maciel. Ela trabalha no USP, e o tempo que ela pode, ela reúne mulheres e elas jogam o futsal, e não somente o jogar o futsal, mas a questão da qualidade de vida, da valorização da mulher, onde com certeza vai buscar, qualificar esta relação de combate a toda essa questão de feminicídio, de desvalorização da mulher. É mais uma... Seria mais uma ferramenta. E o Outubro Rosa veio para homenageá-las. Uma porque a APK é uma grande parceira do trabalho. A APK busca esta relação, que é a conscientização, é a sensibilização para que a mulher valorize o seu corpo, a sua saúde, o ambiente em que ela mora, em que ela convive e com o que ela se relaciona. Então, toda essa questão do futsal feminino e a Taça Outubro Rosa veio para homenagear a todas as mulheres e aos seus torcedores e torcedoras que busquem cada vez mais qualificar o espaço e avançar neste debate ou nestas atividades. Com certeza, todas elas são trabalhadoras, trabalham em diferentes setores da sociedade e elas, em algum momento, às vezes, Matheus, depois das 11 horas da noite, elas se reúnem para um jogo, para um treino ou algum outro evento onde elas desfrutam desse ambiente maravilhoso. O futebol feminino cada vez se consolina do Brasil e lembrando que nós temos uma atleta, a Marta, que foi eleita já seis vezes ou sete vezes, seis vezes, a melhor jogadora do mundo. Então, isso representa um pouco do... Ela nos representa, né? O quanto as nossas mulheres são boas de bola. Maravilhosas, né? Eu me surpreendo todas as vezes que eu estou com elas, eu me surpreendo da capacidade que essas meninas têm. Elas já levam as filhas e as filhas já são jogadoras. Então, este trabalho que todas elas realizam, porque é um trabalho, é uma conquista de espaço e nós não podemos desmerecer. Ele ocorre todos os meses. As atividades ocorrem semanalmente, né? Em vários momentos, mas todas as vezes que elas se reúnem, esses jogos ocorrem no mês de outubro e ele é muito bem organizado. São arrecadados alimentos, alimentos não perecíveis e normalmente encaminhados para alguma instituição que acolhe as mulheres nessa relação de doença ou de combate ao câncer. Então, eu acompanho o trabalho dessas mulheres e eu as valorizo muito, as respeito muito, né? Pena que eu não sei, não consigo jogar futebol, só não há mais tempo para isso, né? Mas eu valorizo a respeito e acredito muito no potencial de cada uma delas. Vereadora, nós estamos já no quarto ano do mandato, a senhora está no primeiro mandato, nesse ano de 2020, é o quarto e último ano dessa legislatura, né? Como já havia falado anteriormente, teremos eleições e assim por diante. Nesse último ano, 2020, que temáticas, né? Qual a condução que a senhora quer dar para o seu mandato? Que temáticas a senhora gostaria de trabalhar? De repente, que a senhora não trabalhou nos três primeiros anos e gostaria de trabalhar ou então dar a sequência a tudo que já vem trabalhando? Como é que a senhora está pensando aí o seu mandato, a elaboração de leis, enfim, para esse ano de 2020? Matheus, eu parto do princípio que eu sou uma educadora. A minha base é a educação. E eu levei muitos anos para aceitar o desafio da comunidade aonde eu estou inserida para me candidatar. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu levei muitos anos para me sensibilizar e me conscientizar. E foi em 2016, após vários anos de eleições, eu prorrogando esta possibilidade, que eu aceitei o desafio. Porque eu venho de uma comunidade, sou filha de pequenos agricultores, moradora de periféria, sempre ajudei meus pais, sempre a cuidar da família, dos irmãos, nas atividades domésticas e vamos aprendendo com isso. E uma grande lição e uma grande aprendizagem realmente é no magistério. E o meu trabalho terá sequência este ano da mesma maneira como eu iniciei há muitos anos atrás no magistério, após agora no meu tempo de legislatura e dando continuidade em 2020. Muitas outras leis, nós estamos agora organizando, já está em tramitação final, uma associação de mulheres e empreendedoras. AMEI, Associação de Mulheres Empreendedoras, AME, porque nós queremos inserir mulheres de toda a cidade em uma associação onde poderá empoderar essas mulheres. Nós vamos dar continuidade fazendo feiras, atividades, como, por exemplo, nas emendas impositivas, a minha sugestão para o Executivo, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Rural, foi da aquisição de azevos para as feiras. Um kit para a região oeste, vai ficar na associação como incomodado, e a outra para a Santa Maria em geral. Porque a maioria das mulheres são feirantes e a mulher precisa também exercer a sua cidadania em a luta pelo espaço através do seu trabalho. Então, todo esse trabalho desenvolvido até então será dado continuidade, fortalecido com muitas outras leis que nós já estamos organizando, com projetos e atividades que já desenvolvemos e vamos estar reforçando, mas nada de novo, a não ser intensificar. E nós estamos realizando isso, prova disso é de janeiro a janeiro nós estamos trabalhando, sempre buscando levar uma atividade, uma palavra, algo que possa contribuir para o crescimento da nossa cidade. O Santa Maria merece meu carinho, eu tenho o prazer, o privilégio de dizer que eu saí praticamente eleita da minha região, tenho neves, eu digo que ter neves está para mim, eu sou para ter neves, porque eu moro na comunidade, eu compro na Tancredo Neves, as minhas atividades são basicamente envolvidas no geral, mas eu atingi e consigo atingir e na eleição foi comprovado isso, eu atingi 88% das urnas da cidade. Saindo candidata ou decidindo ser candidata há exatamente quatro meses antes das eleições, mas eu não comecei nesta data, eu comecei em 85% quando eu iniciei no magistério, fiz e desenvolvi um trabalho que eu penso ter sido muito feliz para mim e razoável para as pessoas. Continuo com o estilo, com o jeito meio de professora, porque isso fica forte no ser humano, em especial porque eu gosto muito dessa profissão, lamento o que tem ocorrido, infelizmente, no nosso estado, no Brasil, diminuindo o potencial e o respeito aos professores, mas nós somos professores, nós somos educadores e o meu mandato busca também oferecer e ofertar estas possibilidades para mostrar que é possível sim nós construirmos algo diferente, um mundo melhor, mas cabe a cada um e a cada uma de nós. Vereador, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar dele fazer uma colocação, uma pergunta nesse sentido. Nós tivemos agora, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em 2019, Santa Maria registrou quatro feminicídios. é a terceira cidade do estado do Rio Grande do Sul com mais casos de feminicídio, ficando atrás somente de dois municípios. Tivemos também, no final do ano passado e início desse ano de 2020, vários assassinados, homicídios de transexuais, mulheres transexuais. A senhora que tem envolvimento com essa causa, o que está acontecendo? Parece que, com todas as legislações que são importantes, ainda essas minorias seguem muito sendo atacadas. Infelizmente. Quando uma mulher é morta, todas nós choramos. Quando um trans tem esse destino triste, todos nós lamentamos, choramos e buscamos alternativas. Infelizmente, isso prova que o machismo cresce, que a intolerância cresce e a falta de consciência humana qualificada também. Então, penso que esses projetos que nós estamos colocando em discussão, muitos aprovados, é muito também para tornar Santa Maria melhor. Infelizmente, vivemos um tempo em que, inclusive, as autoridades máximas e maiores do Brasil não nos respeitam. Não respeitam os trans, não respeitam as mulheres, não respeitam os educadores. O que nós estamos vendo é uma intolerância generalizada, aonde a paciência não existe mais, aonde o desrespeito cresce. Portanto, clamo aqui a todos e todas que nos assistem de que possamos ter mais paciência, mais soberança, nos respeitarmos mais. E nós não podemos, que exemplo nós vamos deixar para os nossos filhos, para as futuras gerações, de uma sociedade doente, de uma sociedade intolerante. Óbvio, né, Mateus, óbvio, meus queridos que assistem, há momentos de um grande desespero da sociedade. A questão do atraso de salário, problemas com droga, com alcoolismo, mas isso nós temos que resolver e não agravar. Então, quando percebemos que algo está errado com o nosso amigo, nossa amiga, é óbvio que nós temos que buscar tolerar, buscar compreender e buscar ajudar. É esse o meu pensamento e lutar muito para que as mulheres não fiquem piores, não fiquem disputando com os homens, mas tratando-os da melhor forma, assim como nós queremos que eles nos tratem também da mesma maneira. Esse é o meu pensamento, essa é a minha forma de trabalhar. Tá certo, vereadora, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez. Foi um privilégio. Deixamos de falar sobre outros projetos, porque o tempo voa, né? Mas um grande abraço a todos e todas, obrigado pelo carinho, Matheus, a todos que trabalham aqui conosco nessa Câmara de Vereadores e a todos e todas que me conhecem, que os não me conhecem também, que busquem me conhecer pelas minhas redes sociais, vereadora, professora Selita, moro na região oeste, na Tancredo Neves, sou madrinha, apoiadora de vários grupos de terceira idade, do tradicionalismo e creio muito que podemos, sim, cada um de nós, fazendo a sua parte, transformar a sociedade, mas estar dentro de nós essa possibilidade, com trabalho, com coerência, com determinação e com certeza, com muito amor no coração. Tá certo. Não faltará oportunidade para tratar de outros projetos, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara, da Diretoria de Comunicação, pelo trabalho construído coletivamente. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri